Fábio Porchat, um dos artistas que mais flertam abertamente com o veganismo disse ter apostado e assistido uma corrida de camelos no Catar. É isso mesmo, de acordo com esse vídeo aqui publicado pelo Fábio Porchat mesmo ele estava no Catar para assistir a Copa do Mundo e juntamente com a sua guia turística foi a uma corrida de camelos onde inclusive apostou. Fábio Porchat é um dos artistas que nós do movimento vegano conhecemos e admiramos por abertamente flertar com o veganismo em vários momentos e em várias oportunidades e entrevistas como essa mesma que ele concedeu semana passada no podcast Quem Pode Pode, da Giovana Eubank e da Fernanda Paes Leme. Você é vegano? Eu não sou vegano, mas é a minha falha de caráter. Eu tô nessa luta. Trabalhando pra isso. É, eu acho que é a tristeza que vão nos cobrar lá na frente como é que vocês faziam isso com os bichos e tal. Ele admite que o veganismo é sim o caminho mais certo, o caminho mais correto. Então, a gente está aqui pra dar aquele empurrãozinho que te falta por chá pra te ajudar a vir pro lado verde da força de uma vez por todas. Eu acredito que você já tenha se conscientizado como em muitas coisas que você já disse, né? Você que é uma pessoa que já se posicionou inclusive contra touradas que é uma forma muito cruel de exploração dos animais como essa matéria mesma desse ano de 2022 diz. Nós aqui do VegFlix acreditamos que você tem tudo pra ser vegano, por chá. O que falta compreender é que muitas vezes as pessoas não enxergam a crueldade animal em várias situações, como é o caso das touradas que você mesmo, por chá, é contra. Dos espetáculos de animais em circos e em shows, por exemplo, baleias nadando num tanque muito pequeno, né? Tem aí num certo parque temático o uso de animais pela indústria cinematográfica, até mesmo as corridas e as rinhas, né? Por que muitas pessoas se sensibilizam com rinhas de cachorro? Porque tem um olhar mais empático pros cachorros, mas não significa que seja uma crueldade animal maior do que, por exemplo, o que acontece nas corridas, como é o caso da corrida de camelos. Os animais jamais se voluntariariam para estar presente nesse tipo de situação, nesse tipo de evento ou fazendo esse tipo de coisa. Então nós precisamos ter esse olhar empático e respeitar os animais. Um camelo não foi feito pra estar em corridas, por exemplo. Então é isso que nós batalhamos todos os dias, né? Pra conscientizar que existe sim crueldade animal em muitas situações que às vezes a gente tá com aquela vendinha sobre os olhos e não consegue enxergar, né? O veganismo, ele é muito mais do que a dieta, ele é muito mais do que a parte alimentar. Consiste em ter empatia e respeito por todas as formas de vida animal. Fica aqui então o nosso apelo pra não somente as pessoas se conscientizarem, como também as agências de turismo tirarem esses roteiros que envolvem a exploração animal dos seus catálogos. A crueldade animal não é turismo, não é espetáculo e não deve ser fomentada em nenhum país do mundo. Então é isso! Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e compartilha, ajuda esse vídeo. Quem sabe ele chega no Porchat, né? Ele que já é uma pessoa super elucidada e só falta isso, né? Porchat. Então, esse foi mais um vídeo aqui do Vegflix. O Universo Veg em um só canal. Tchau!